Eu quero levar uma vida Poder minha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar o possessivo Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me forro de ciúme Mas eu me forro de ciúme Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Mas eu me forro de ciúme 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 Mas eu me forro de ciúme